A principal dica é, desligue os aparelhos da tomada quando começar a chover. O sistema elétrico nosso é dotado de sistemas de proteção, mas não impede de um raio cair, por exemplo, numa antena de televisão que tem uma ligação direta da antena com a TV. Isso vai energizar, com certeza vai energizar a televisão, vai energizar dentro de casa. Então, o importante é que realmente a pessoa tome esses cuidados. Fique esperto também com os raios. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o sudeste do Brasil é a região com maior quantidade de mortes causadas por essas descargas. Começou a chover, procure se abrigar em um local seguro. Se você estiver no campo, procure um local abrigado, não fique debaixo de árvore. Se não tiver um local abrigado, vá para dentro de um carro. Se você estiver dentro de casa, procure manter os equipamentos desligados, explique longe de partes metálicas. Todas essas medidas são importantes para a gente evitar um acidente. Uma das principais ocorrências registradas nesse período de chuvas é a queda de cabos de energia por causa da vegetação. Caso isso aconteça, o consumidor deve procurar a concessionária de energia elétrica imediatamente. Essa questão de vegetação tocando na rede é talvez um dos problemas mais graves que a gente tem. A árvore fica tocando ali na rede de forma frequente e acaba rompendo o cabo. Quando o cabo cai ao chão, o importante é que as pessoas que estejam ali não se aproximem, se mantenham afastadas, entrem em contato com a concessionária. A concessionária vai tomar as medidas necessárias para eliminar o risco totalmente. Se por acaso o cabo cair em cima de um carro, o ideal é que a pessoa não saia de dentro do carro, ligue para a concessionária que a gente vai tomar as medidas. Mas vale a pena dizer que a gente esse ano fez um trabalho de manutenção preventiva muito forte, então a gente fez muita poda de árvore afastando a rede da vegetação.